Beleza? Eu vou estar fazendo um vídeo aqui mostrando direto do meu computador como formatar e instalar o Windows 10 no seu computador notebook Eu vou estar reiniciando aqui para mostrar o procedimento para vocês O meu computador fica apertando a tecla F2, que é para entrar no setup. No de vocês geralmente, se for computador normal, geralmente é delete, que você tem que ficar apertando quando você liga, aí aparecem aquelas letras na tela você fica apertando delete, delete, delete. No meu foi F2 mas isso aí varia de acordo com a placa-mãe, tá? Mas vai aparecer antes o que você tem que apertar, entendeu? No meu aqui é muito rápido porque o meu tem boot rápido É só quando você insere o CD, Open Drive de instalação e ao reiniciar, você fica apertando delete, 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 delete ou alguma outra tecla que seria F2 tem uns que são F12 o meu aqui é o F2 já vou entrar no meu setup agora e vou mostrar para vocês Primeiramente, eu vou ter que vir aqui na aba de boot ó Primeiramente, todas as placas-mães são parecidas, tá? Você tem que procurar a opção boot aqui Eu vou estar formatando com o pendrive, tá? Com o pendrive eu venho aqui e desço no... A ordem de prioridade dos boots O primeiro, o primeiro você tem que botar o que você vai formatar Se é o CD, se é o pendrive O meu aqui, ó, tem várias opções, ó Vou dar um Enter Se eu quisesse um CD e DVD Daria um Enter aqui Depois salvaria e sairia Mas o meu não vai ser no pendrive Vem aqui, ó, USB-K Vou estar dando um F4 para salvar Ó Salvar a configuração e sair Vou dar um IES Ele vai reiniciar Vai começar a entrar na tela de instalação Aqui vocês tem que vir aqui, ó As opções aqui vocês todas deixam Nessa daqui você vem e troca para ABNT2 Para ele reconhecer a cedilha do teclado, entendeu? Clica em Avançar Vem em Instalar agora Aqui vai aparecer essa opção API1 Você vem aqui e põe Não tenho a chave do produto Vai pedir aqui esses termos de licença Eu já li o meu Só que não, né? Aqui vou estar avançando Tem duas opções de formatação Aqui para você atualizar o Windows Ou seja, instalar um por cima do outro Que eu não aconselho, tá? Só para atualizar Ele move os arquivos para a pasta Windows Audio Eu não aconselho essa opção de cima Eu aconselho essa daqui Para você formatar E limpar tudo Aqui eu tenho várias partições A do Windows Eu já tenho uma de backup aqui Essa backup eu não vou apagar ela Porque se não eu perco todos os meus arquivos Que eu fiz antes Eu criei uma ou outra partição Para poder estar Jogando meus arquivos Antes de formatar Essas outras aqui Eu aconselho tirar todas Todas, todas Mandar excluir todas Excluir todas Excluir uma por uma Minha nossa facção 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 Amém. Eu vou estar criando um novo, uma nova partição para poder estar instalando o EMOS. Agora sim eu vou poder estar, vem aqui nessa partição 4 que está lá, 424G, vou formatar ela. Tem gente que faz direto, eu gosto de formatar antes de instalar. Depois que eu formatei, eu clico aqui em avançar, a gente vai começar a carregar os arquivos e fazer a instalação. Isso demora um pouquinho, vou dar um pause aqui e depois eu volto para vocês. Ele está quase concluindo essa etapa. Então o celular vai estar reiniciando automaticamente. Lembrando que ao reiniciar, se você estiver utilizando um pendrive para formatar, como eu estou fazendo aqui, você tem que retirar o pendrive. Senão ele vai entrar no processo de instalação tudo de novo. É só retirar o pendrive que ele continua automaticamente. Toda certeza, você deve estar da equipe ao Stop lá e depois dá para divulgar tudo de novo. Agora, eu vou aparecer o plano de novo depuramento. Aqui é o plano de novo. Vamos lá, porque se você entrar para Ellie Simmel. Usando цветinhos quức há 6 anos mais de novo. Depois de misturar fr Cardápiçe. Essa aqui é a minha rede, eu já vou configurar nela mesmo. Você pode ignorar e ir direto, entendeu? Mas eu já vou estar configurando. Vou colocar a minha senha aqui. Ficou mais reto. Aqui eu vou estar usando as configurações expressas mesmo. Ficou mais reto. Ficou mais reto. O que eu vou colocar, ele pergunta se eu vou apertar, ele trabalha, eu vou colocar, é meu. O que eu vou estar ignorando, eu ignorei porque eu não queria criar uma conta do Microsoft. Aqui eu usaram o computador, eu vou colocar o nome que vai ficar nele. Não vou colocar a senha. Está quase pronto, quase terminado. Não vou desligar, lógico. Aqui ficou maior por causa da configuração do vídeo, que eu estou usando na minha TV. Não vou desligar. Desculpe a imagem ficar toda hora indo voltando, é porque eu estou gravando o meu celular, ele dá isso. Eu ia fazer numa máquina virtual, mas eu queria mostrar o processo lá no boot, para você trocar no setup, eu queria mostrar isso também. E numa máquina virtual você não consegue fazer isso. Vamos começar? Vamos começar? Sim! Galera, beleza! Já está no meu computador. Já está instalado o Windows 10. Só que o vídeo aqui está muito grande. Depois eu vou fazer as configurações todas. O Windows 10 já está instalado na minha máquina. Eu usei aqui, está vendo, um pendrive com Windows 10 Lite, que é uma versão bem capada para ficar mais leve o Windows. Certo, galera? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido a fazer. Beleza? Vou estar fechando o vídeo aqui. Valeu!